A gente vai fazer agora no triângulo de braço, na posição de sem kimono, na posição de 4 a posto de frente pra Mackenzie, vou passar meu braço direito aqui pela frente do pescoço dela, pisando até o outro lado, as minhas mãos de perda aqui estão empurradinho no cotovelo dela, fecho o mata-leão aqui, mãos palmadas nas costas, boto meu pé próximo a ela, aproximo meu quadril, puxo ela pra minha guarda e aperto o meu braço juntando o cotovelo, fazendo alavanca do estrangulamento. Eu primeiro vou entrar meu braço direito aqui pela frente do pescoço, chegando meu braço até o outro lado, eu vou utilizar meu braço esquerdo pra empurrar o cotovelo dela, fechando o material no meu braço, botar a sola do pé no chão, projetar meu quadril para frente e trazendo ela para cima de mim, puxando para a guarda, tendo assim uma maior alavanca pra terminar a posição com um estrangulamento. A defesa do triângulo de braço vai ser a primeira coisa com meu braço que está dentro do triângulo, eu posiciono ele segurando na altura do cotovelo do meu oponente, eu boto minha sola do pé no chão e minha mão no chão e eu vou começar, meu braço vai em direção às costas do meu adversário e vou fazendo uma rotação com meu ombro esquerdo ao mesmo tempo que eu vou girando a minha cabeça para o outro lado e terminando o giro nas costas do meu adversário.